O traços da teia é um apanhado da nossa pesquisa, da seleção de alguns trechos da pesquisa que a gente realizou durante o processo de montagem do teia para lá que vocês imaginaram e por isso o nome Traços da Teia. Ele é uma pequena amostra, mais curta, são 25 minutos de duração, em que a gente se propõe também a dialogar com a arquitetura da cidade, com os espaços abertos, que tem tudo a ver com bambu, com natureza e também com a arquitetura de Brasília que nos inspira. O traços da teia é como o bambu nuicru, porque o público está ali, vê a gente se aquecer, não tem coxia, não tem luz, é natura. E é assim, é muito natural também e informal. E a gente gosta, na verdade, bastante desse contato nas ruas. Para se manter apta para a nossa arte, a gente tem que trabalhar quase que diariamente a preparação física, o entrosamento nos ensaios. Para o Traços da Teia, a gente, na verdade, teve que fazer um bambolado rápido com o material que a gente já tinha pesquisado, recortar e colar para o pouco tempo que a gente teve para se preparar. Nesse momento da nossa cidade, do nosso país, eu acho fundamental a gente ocupar as ruas da cidade, porque as ruas são para o público, elas não são só o local para o silêncio, elas são o local para a arte, para a diversão, para o encontro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.